Graças a Deus, meus irmãos, Mateus 1, 1 diz Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Eu quis ler apenas esse versículo de uma genealogia pra te relembrar de duas coisas muito importantes em que Deus Filho, segunda pessoa da trindade, de fato se faz homem nasce através de toda uma genealogia, de uma lista de homens e mulheres e se faz carne, e encarna por amor a mim e a você Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão isso me relembra isso, Jesus plenamente homem, encarnado por amor a mim mas também me relembra outra coisa, que esse Deus poderoso usa pessoas pra obra de redenção que Ele está fazendo no mundo usou Davi, usou Abraão, usou uma lista aqui de nomes e pode usar a mim e você também gente falha, pecadora, mas graciosamente alcançados pra história que Deus quer fazer no mundo se permita ser usado pelo Senhor, que Ele te abençoe poderosamente e aí Legenda por Sônia Ruberti